E aí pessoal, eu vou falar uma merda que me aconteceu ontem Eu cheguei na faculdade, né? Aí eu ia pegar a carteirinha lá Meus amigos falaram, lá vai ter uma loirinha e um velho Se você der sorte, você pega a loirinha, entendeu? Tipo, pega Mas se der azar, você vai pegar o velho Beleza, né? Eu fui lá e tal A loira era homem!